As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos irmãos, ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos estudar o livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O título do texto que será analisado hoje é A Sentinela Vigilante. Vamos então a ele. A mensagem espraiava-se abençoada como perfume brando que o vento carreasse em todas as direções, alcançando povoados e cidades diferentes, cujos habitantes passavam a comentá-la com entusiasmo. Não eram ensinamentos comuns daquele gênero dos que se ouviam nas sinagogas ou nas praças. Aqui se reportavam os antigos que fossem comentados pelo poviléu ou pelos sábios. Neles havia algo incomum, que dulcificava como se possuíssem um elixir maravilhoso, muito aguardado e pouco sorvido. Tratava-se da revolução que o amor deveria operar nas almas. Todos quantos se referiam a Deus até então, apresentavam-no temível e cruel, cuja vingança não tinha limites, alcançando sempre aqueles que o desafiavam ou o desagradavam. Mesmo em relação ao seu povo, a sua era uma postura de dureza com exigências severas de obediência e de submissão. Jesus, no entanto, ensinava que ele era o pai, bom e de misericórdia, cujo amor era distribuído com justos e ingratos, com crentes e em creus, buscando alcançar todas as criaturas deambulantes pelos largos caminhos do mundo. Observemos a grande diferença da colocação de Jesus. Até então, as pessoas acreditavam que Deus era um Deus vingativo, um Deus ciumento, um Deus que castigava. E as pessoas, era muito comum, como ainda infelizmente, ainda temos alguns irmãos que ainda dizem isso, as pessoas eram tementes a Deus, ou seja, tinham temor, tinham medo de Deus. E aí Jesus vem e desmistifica tudo isso, dizendo que Deus é pai, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, compreensão, perdão. Então, tira aquela capa de terror, vamos dizer assim, que haviam envolvido a figura de Deus, nosso pai, e Jesus, então, coloca Deus como ele verdadeiramente é. Pai de bondade, de misericórdia, aquele amigo de todos nós que está sempre pronto a fazer o que for de melhor para seus filhos. Então, é maravilhoso quando nós vemos, e eu imagino a felicidade das pessoas que viviam com a ideia de um Deus que punia, um Deus intransigente, rancoroso, vingativo, ciumento, e transforma toda essa imagem, não é, atemorizante, numa imagem de paz, de serenidade, ao colocar que Deus é amor, Deus é pai e Deus somente deseja o nosso bem. Sim, certamente, Silvio. Deus só nos deseja alegria e felicidade. E todos nós podemos ser felizes, com certeza. Para isso, basta para isso, nós buscarmos a felicidade através das orientações do nosso mestre amado, que é Jesus. Jesus, nós encontramos nele o nosso guia e o modelo para a nossa conduta, para a nossa transformação. Com certeza, todos nós buscamos exatamente isso, a felicidade. Há um livro que eu trouxe aqui, um livro de Joana, chamado Vida Feliz, em que a nossa orientadora, Joana, ela nos fala o seguinte a respeito desse tema, que é tão importante, chamado felicidade. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afínco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Que perfeito, né? Exatamente isso. Nós não podemos colocar a nossa felicidade nas mãos das outras pessoas, porque nós não temos controle sobre isso, né? A felicidade deve ser justamente a paz interior, não é? Aquilo que nós temos controle. Exatamente. Então vamos continuar nossa leitura. A alma de Israel estava muito sofrida. Os longos séculos de sujeição a outros povos guerreiros, que a esmagaram mais de uma vez, deixaram sulcos profundos de desconfiança e de amargura, ferindo-lhe o orgulho de nação e imprimindo-lhe rebeldia sistemática. A religião se transformara em um movimento político-social no qual se destacavam os chefes das sinagogas, os ricos, os fariseus e todos quantos possuíam tendência para as discussões infindáveis quanto inócuas. O povo vivia à margem desses acontecimentos, debatendo-se noutros problemas, tentando sobreviver às circunstâncias asiagas, às circunstâncias negativas. Havia desemprego e fome. Os campos estavam ficando desertos ao tempo em que Jerusalém e as cidades de grande porte se encontravam abarrotadas de desocupados e aventureiros. Nesse clima social, a intriga fomentava tragédias, a insegurança fazia-se ameaçadora e o medo crescia assustadoramente, intimidando os mais simples. A fé apática continuava no comércio ilegal de aves e animais para serem abatidos em ofertórios absurdos para a liberação de pecados, enquanto outras exigências descabidas amarfanhavam a convicção dos indivíduos que se lhes submetiam por temor, sem significativa vinculação com o Senhor. A diferença das classes sociais estigmatizava os pobres e sofredores, expulsando do convívio das cidades os enfermos de toda a ordem, alguns dos quais considerados condenados por Deus, que tinham os seus nomes retirados do rol dos vivos. Periodicamente, nesse caldo de cultura mesclado com as superstições dos povos vizinhos, surgiam profetas e messias aventureiros que não possuíam as mínimas credenciais para conduzir as massas, antes explorando-as com impiedade. É nesse ambiente social que aparece Jesus, cuja voz à margem do lago de Genesaré ecoa por todas as terras até alcançar a capital do país, soberba e extravagante. Exatamente. Que clima, não é? Que ambiente difícil e triste foi esse em que Jesus chegou com a sua mensagem de amor e esperança. As pessoas eram extremamente sofridas, o povo de Israel dominado, já havia passado por dominações anteriores, não é? De outros povos guerreiros, já havia passado pela escravidão no Egito por mais de 400 anos, era muita pobreza, era desemprego, era fome, era doença, não é? E muitas pessoas, quando ficavam doentes, inclusive, como era o caso dos nossos irmãos rancinianos, que na época eram chamados de leprosos, elas eram totalmente banidas da sociedade porque estavam doentes. Então, elas, inclusive, tinham seus nomes riscados, não é? E como se elas tivessem morrido pelo fato de terem contraído a rancinisa, não é? Tão temida lepra na época de Jesus. Então, Jesus chega nesse ambiente onde a fé também, a religiosidade das pessoas, havia se convertido em quê? No comércio de animais para sacrifícios no templo. É nisso que, basicamente, consistia a religiosidade das pessoas. Estava tudo muito mais voltado a interesses políticos, interesses de dominação, interesses de controle das pessoas. E as pessoas viviam também, basicamente, aquele povo mais simples, mais pobre, sem nenhuma projeção social, eles viviam até mesmo com medo, não é? Porque aqueles que detinham o poder, o poder, inclusive, religioso, exigiam diversas manifestações exteriores que, se essas pessoas não cumprissem, elas eram, muitas vezes, punidas, não é? Punidas e multadas. Tinham que pagar determinada quantia porque não haviam cumprido tal e tal rito exterior. E Jesus chega nesse ambiente onde, justamente, a religiosidade estava tão apagada em meio a tantas demonstrações exteriores dos homens. Silva, Jesus, de fato, era o amor em movimento. Chegou num cenário de extrema dificuldade, muitas mazelas, muitos problemas sociais, problemas de desmandos, corrupção, grandes desapreçoes pela alma humana, pelo ser humano. E Jesus chega como aquele facho de luz que vai iluminar aquelas trevas tão sombrias que se vivia a humanidade daquela época. Mas Jesus faz isso de uma maneira, assim, primeiramente, educando a todos nós. Porque ele chega com um gesto de amor que é a caridade. Jesus andava de aldeia em aldeia atendendo a todos aqueles que precisavam e exemplificava para todos aqueles que ali se encontravam o amor ao próximo. Porque Jesus atendeu a cada um daqueles corações que o solicitavam dizendo que, embora ele não tivesse nada de bem material, ele podia fazer. E é o que todos aqueles também podiam fazer. Nesses gestos do Mestre Amado, nós vamos poder observar que ninguém amou mais do que ele próprio. E ele, exemplificando esse amor, que é um amor verdadeiro, um amor sem divisão de castas, um amor sem nenhum tipo de intenção de recebimento qualquer futuro que nós podíamos fazer. Então, a compaixão de Jesus, o gesto de caridade, era uma lição para todos aqueles que eles se encontravam, que tinham tanto quanto ele. Ou seja, não tinham nada. Exatamente. Mas Jesus dá essa exemplificação. Então, o que nós tiramos nessa passagem do texto de Amélia? Muito mais do que o sofrimento, muito mais do que a dor, a alma precisa se educar. E ela precisava entender que ela era passível e capaz de fazer tudo aquilo que o Mestre Amado exemplificava em ação, em gestos, em palavras de vida eterna, que era amando cada um daqueles pequenos corações. Exatamente. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto A Sentinela Vigilante, que se encontra no livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues na Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar a nossa análise. Jesus ainda não se houvera anunciado como o Messias, mas todos quantos o escutavam não tinham dúvidas em identificá-lo como tal. Naqueles dias, o seu péreplo libertador abrangia as cidades ribeirinhas, os campos e as aldeias, dando particular atenção às aglomerações nas praças dos mercados e nas praias largas, onde, sentado num barco ancorado nas areias úmidas, entoava o seu hino de amor à vida, à verdade e ao bem. Pessoa alguma que o ouvisse ficaria indiferente ao seu chamado, cuja voz branda penetrava a acústica do ser e jamais desaparecia. Unindo as ações ao conteúdo das palavras, o seu amor e a sua compaixão diluíam as dores, liberavam das amarras dos sofrimentos, alteravam o estado orgânico dos enfermos, restituíam a saúde e a alegria de verem todos quantos haviam perdido o contato com a realidade e de cujos corações a esperança fugira. Era natural, portanto, que onde se apresentava, de imediatos curiosos se acercassem e aqueles que já o conheciam narrassem os seus estranhos e poderosos recursos que a todos abençoavam. O seu nome a pouco e pouco passou a ser respeitado e as suas palavras se tornaram referenciais para o comportamento das pessoas. Exatamente. Interessante aqui que Jesus, nesse início da sua pregação, ele não dizia que era o Messias tão aguardado pelo povo judeu, mas as pessoas já sentiam que era ele. As pessoas adivinhavam que o Messias tão esperado era aquele homem tão cheio de amor e bondade para com todos. Então, Jesus ia, iniciou a sua pregação naquelas cidades ribeirinhas ali do lago de Genezaré e ele ia unindo a sua palavra de amor aos atos também de amor. Ele socorria os enfermos, ele curava os doentes, ele expulsava, como se dizia na época, os demônios, os casos de obsessão, livrava as pessoas obsidiadas dos seus algozes desencarnados. Enfim, Jesus fazia, ao mesmo tempo que levava a palavra de amor, ele fazia diversos atos de bondade, de caridade, de assistência social para aquelas pessoas. Então, era natural que onde quer que ele se apresentasse, logo uma multidão surgisse. E Jesus usava vários locais, ou melhor dizendo, qualquer local era local para Jesus se pronunciar. Era nas praias, era nos montes, era no campo, era efetivamente dentro, até mesmo do barco, não é? Ancorado de Pedro, Jesus se sentava e falava às pessoas. E o nome de Jesus, então, passa a ser extremamente conhecido e respeitado entre o povo, porque ele era uma referência também de conduta, de maneira de ser. Os seus ensinamentos já começavam a mudar a maneira de se comportar das pessoas. Ele virou uma referência no modo de ser e na atitude ética daqueles que o ouviam. Vamos então continuar a nossa leitura. Inevitavelmente, a inveja começou a seguir-lhe os passos e a intriga bem urdida passou a tecer a rede maligna dos seus interesses a fim de colhê-lo em alguma de suas malhas criminosas, para então denunciá-lo às autoridades que também o respeitavam. Jesus, porém, enfrentava cada situação com a tranquilidade do justo e a coragem do herói. Nada o detinha no ministério que traçara e levava adiante. Os homens não abdicam facilmente dos seus hábitos doentios e perversos, da sua sistemática desconfiança nem da libertinagem que se permitem, encontrando sempre mecanismos de justificação para essa conduta e reagindo o quanto possível a todo movimento que vise alterar-lhes a forma de pensar e de viver. Quando convém, aceitam as diretrizes que lhes chegam, mas passam a aguardar soluções para os seus problemas sempre que convenientes e lucrativos. Permanecem interessados enquanto os resultados lhes são vantajosos, logo rebelando-se ante qualquer desafio ou proposta de sacrifício pessoal. Assim, transferem para aqueles que se lhes tornam líderes o que lhes diz respeito, esperando as respostas agradáveis e desejando desfrutar os espaços mais amplos no banquete das situações de relívo. Desse modo, quando parecem aderir às ideias novas, estão transferindo-se de uma posição para outra que se lhes apresenta mais lucrativa. Por isso, não poucos se acercaram de Jesus na expectativa de que ele deveria resolver suas pendengas e cizânias. Olha que situação, não é? Olha que situação. Mas a gente faz muito isso ainda hoje. É impressionante como o nosso comportamento não mudou muito, né? Passados mais de dois mil anos. No início, Jesus chega, é uma novidade, não é? As pessoas aceitam, mas logo surge aquele do contra, né? Lógico, surge aquele que começa a fazer intriga, que demonstra sua inveja e quer começar a criar problemas para mostrar, de repente, que aquele homem não era assim tão maravilhoso como pensavam, né? Sempre tem alguém querendo denegrir a imagem. E outra situação também, as pessoas começam a querer que aquela pessoa que elas estão seguindo resolva todos os seus problemas, não é? Elas começam a transferir os seus problemas para o seu líder, no caso, né? Como se ele fosse aquele responsável, o salvador de toda a situação. E era exatamente o que estava acontecendo, não é? As pessoas começaram a trazer para Jesus problemas do seu dia a dia. Problemas pequeninos que eram, inclusive, da sua própria responsabilidade, mas que elas já queriam transferir. Se estava havendo algum tipo de dificuldade, então elas levavam logo para Jesus para ele decidir da última palavra. Olha as pessoas como são acomodadas, né? E que querem sempre a tranquilidade e a moleza, né? Nós encontramos isso muitas vezes no centro espírita, Silvio, que as pessoas acham que os espíritos têm que dar respostas para as suas problemáticas, as soluções. O que eu devo fazer agora? Ora, meus irmãos, um bom espírito não vai interferir no seu livre-arbítrio, porque eles respeitam isso demais. E é o que, na realidade, eles tentavam fazer com Jesus. E agora, o que eu faço? Como o Senhor vai resolver isso para mim? Não é dessa forma. Exatamente, né? Vamos então concluir a nossa leitura e ver aqui o que aconteceu. Em determinada oportunidade, um desses pediu a Jesus, Senhor, manda que meu irmão divida a herança de meu pai comigo. Ao que Jesus respondeu com energia, Quem entre vós me elegeu juiz de vossas causas? Em outra ocasião, um jovem que o ouvira e se sensibilizara com seu discurso, propôs-lhe, Eu gostaria de seguir-te, mas antes devo ir enterrar o meu pai que morreu. E Jesus contestou de imediato, Deixa aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Quanto a ti, busca primeiro o reino de Deus. Em um incêndio formoso, após dialogar com um jovem rico que ficara fascinado, o mesmo lhe declarou, Gostaria de ir contigo, mas tem uma corrida amanhã. Após a vitória, estarei ao teu lado. penetrando no futuro com a ajuda da sua visão especial, Jesus redarguia o perempitório. Vem agora, amanhã será tarde demais. A um doutor da lei que o experimentara sem coragem e cínico, tentando iludi-lo, interrogando-o a respeito do que deveria fazer para entrar no reino dos céus, Jesus respondeu marrando a parábola do bom samaritano e indicou sem preâmbulos, vai tu e faz o mesmo. Jesus será sempre o sentinela vigilante a serviço de Deus, imperturbável. Ele é o modelo sem igual para a autoiluminação da criatura, para o encontro consigo mesmo, para a luta contra o mal que existe no íntimo do ser humano, sem cujo concurso ninguém chegará ao pai. Exatamente, Jesus então vem aqui e coloca que tudo são problemas que nós devemos resolver, nós devemos analisar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser e assim com a nossa reforma íntima é que nós iremos conseguir efetivamente nos aproximar de Deus e conseguir edificar dentro de nós o reino dos céus. E queremos aproveitar para lembrar os nossos ouvintes que eles poderão entrar em contato conosco por meio do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-984-86-7633 tendo cuidado de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Lembramos também que os ouvintes que não tiveram oportunidade de assistir o nosso programa ao vivo poderão ouvi-lo em representação aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também pelo YouTube ou pelo nosso próprio Facebook o Facebook que é o programa Jesus Sempre. Então meus ouvintes queridos internautas desejamos a todos muita paz muita harmonia com Jesus Jesus Sempre. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro